E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo de unboxing e hoje temos mais um Relâmpago McQueen vindo para a coleção, um Relâmpago McQueen bem diferente, diga-se de passagem, McQueen como delegado perigo, mas com acessório de slime barra gosma. Bom, creio que vocês tenham assistido a série Carros na Estrada e sabem muito bem dessa cena como o Relâmpago McQueen é um péssimo ator, mas continua sendo nosso corredor favorito. Bom, eu comprei este personagem na PB Kits, sim, parece que os carrinhos voltaram para valer para o Brasil, nessa última semana eles vieram em massa para várias re-haps, PB Kits, Havan também, e eu fui num shopping conferir se tinha estoque, tinha, tinha praticamente dois cases G, se eu não me engano, que é o que tem a Mate, o Mateu, a Cruz da Série, esse McQueen, o Mate Presidente, mas não tinha o Mate Presidente na loja, já tinha esgotado os dois que deveria ter, mas aí eu encontrei o McQueen delegado perigo, eu queria uma hora pegá-lo e aproveitei para ser dessa vez. Vocês podem ver que ele tem o selinho aqui de novo 2024. Bom, galera, eu peço perdão aí pelo latido da minha cachorrinha, mas não vai ser por causa disso que eu vou começar o vídeo do zero. Seguindo aqui na embalagem, temos aqui a arte do nosso querido Relâmpago McQueen, estão repetindo a arte da outra versão do delegado perigo que fizeram, que é sem a Gosma. Poderiam ter feito um desenho dele com a Gosma, mas tudo bem, né, uma coisa que faz muita diferença. Ele é um carrinho que foi lançado nesse ano, né, ele é inédito desse ano, como vocês podem ver. E dando uma olhadinha aqui atrás, ó, selo de troca da PB Kits. Não, PB Kits, eu não vou trocar, desculpa, eu gostei muito. E aqui nós vemos, né, pertence a Carros na Estrada, eu achava que indicava o episódio aqui, mas não. Temos o Mate do episódio A Lenda, um fantasma, o Randy, né, a Mate, enfim, personagens da série, né. Agora, vamos abrir logo? Eu quero muito ver esse acessório da Gosma, ver o McQueen também como é, sem um acessório. Eu achei simplesmente fenomenal essa miniatura aqui. Bom, vamos ver um jeito de abrir que não estrague muito a embalagem. tava com dó de abrir. Eu comprei ontem, ó, deu uma rasgadinha aqui. Eu comprei ele ontem, mas eu fiquei segurando pra fazer a unboxing dele até o dia seguinte. Eu não sei como que eu consegui fazer essa proeza e, meu Deus do céu, olha que legal o relâmpago McQueen com a Gosma. Que chique. Bom, vamos ver primeiro ele com a Gosma, depois eu tiro e a gente vê em mais detalhes. Ela fica um pouquinho solta, apesar de que ela tá bem presa aqui na parte da sirene. Ó, nós podemos ver aqui a logo do delegado perigo, né. Se não me engano tem escrito Deput ali em cima, né, que é delegado. E acho que Hazard deve tá aqui dentro da estrelinha. Não, não é o... Dá pra enxergar bem, ó. Deput Hazard. Isso aí. Ele tem um pneu marrom, eu acho que dá pra dizer, né. A listrinha amarelo em volta. Muito bonito esse pneu dele. E ele é basicamente na cor bege e marrom também. Nossa, por que que tá desfocado? Meu Deus, me ajuda a câmera. Me ajuda a fazer o unboxing. É um McQueen bem diferente mesmo, porque a gente tá acostumado a ver relâmpago McQueen vermelho e no máximo azul, como o da Dino, que é o fabuloso. Mas não, esse aqui é chamativo por ser muito diferente. E ficou muito legal, olha só. Essa Gosma também, né. Bom, eu vou baixar o tripé aqui. Eu trouxe aqui também o relâmpago McQueen normal da série, né, pra gente dar uma comparada. Olhando assim, você... Você que não conhece, que não assistiu, você fala assim, que nem é o mesmo personagem, né. Porque a gente conhece o McQueen característico pela cor vermelha. Isso é muito bacana, é uma variação muito legal. Agora vamos tentar tirar essa Gosma pra ver o Daicast mesmo, né. Dizem que tem que tomar cuidado pra, sei lá, não estragar ou a peça ou, de repente, aqui a sirene, né. E sim, é bem encaixado mesmo. Tô até com receio de tirar. Acho que por aqui não é uma boa... Aí, deu certo. É, tem que tomar cuidado com a sirene. E olha só a pintura do delegado perigo. E aqui dá pra enxergar melhor do que na lateral, ó. Deput Hazard, que é delegado perigo em inglês. Aqui a expressão do relâmpago McQueen. O olho não é muito diferente desse daqui, mais ou menos, na verdade. Aqui tá com uma expressão mais de... Acho que... Eu errei a cena, né. Eu errei a fala. O sorriso também é muito similar, mas esse McQueen tá com a boca aberta. Esse aqui tá só sorrindo mesmo. Eu achava que a expressão era mais parecida, que era mais um copicola, mas não é diferente. Isso é bacana. Muito bacana da parte da Mattel. A sirene dele aqui. A lateral que a gente consegue ver agora com... Uma melhor... Vista. Tá só escrito Deput aqui. É porque aqui é uma versão menor da estrelinha, né. Aqui ela tá dentro de um escudo. Bem interessante. Não é uma pintura nada complexa, mas é uma combinação de cor bem, bem, bem legal desse delegado perigo. Eu sei que a outra versão dele, né, que foi lançada anteriormente, que é a versão sem a gosma, Esse marrom aqui, ele é mais beige. Essas duas cores são mais parecidas e nessa nova versão ele tá constratando mais. Eu não sei dizer se isso é melhor, mas... Eu gostei. Eu achei muito bonito esse da E-Cast. É uma aquisição muito legal pra coleção. Eu gosto muito de colecionar Relâmpago McQueen. E esse, por ser bem diferente e bacana também, é legal. Agora vamos dar uma olhada aqui na gosma. Na slime, né, de cérebro, de alienígena, zumbi, sei lá, algo assim. O que eu queria muito testar é, será que ela encaixa em outros Relâmpago McQueen? Nós vamos descobrir agora. Sim, só não fica tão presa. Porque a ideia de deixar preso é bem aqui na sirene, ó. Tá vendo a abertura da sirene? Mas, ó, ela fica. Que bacana, né? E vamos supor que o Relâmpago McQueen no episódio 2 lá do Hotel Assombrado fosse pego pelo anticongelante quando sai do elevador? Ia acontecer isso daqui. É, eu queria muito testar pra realmente fazer referência a essa cena e encaixa bem até, tá? Ficou legal, bacana. Vamos ver outros Relâmpago McQueen. Trouxe aqui mais dois Relâmpago McQueen, né, pra gente testar. O Relâmpago McQueen de Carros 3 é basicamente a mesma forma do de Carros na Estrada. Esse só é mais Bocudo, mas por causa da expressão mesmo. Então, eu creio que vai encaixar bem aqui também. É, encaixou. Até fica um espacinho aqui da Cosma mais pra fora, mas, ó, encaixa bem, tá? Fica legal. Eu gosto quando você pode aproveitar o acessório em outros personagens. Agora, McQueen de Carros 1 eu acho que não vai encaixar muito bem porque ia ser uma Queen meio gordo. Mas, ó, mais ou menos, vai, ó. Não encaixa direito, né, não vou forçar também, mas, ó. Mais ou menos. McQueen normal cosmento também, né. Eu queria muito adquirir, principalmente por causa do acessório, né. Eu creio que o Relâmpago McQueen Delegado Perigo vai relançar várias vezes, mas eu acho que nem sempre vai vir com acessório. Por isso que eu quis garantir. Olha, valeu a pena, hein. Eu acho que eu não comentei, mas eu paguei 60 reais, que tá sendo o preço padrão a ser vendido nas lojas. Se você for comprar em site, você pode ver variações tanto de mais barato quanto de mais caro. Agora vamos só ver se é facinho de encaixar. Eu creio que sim. Isso. Encaixou. E aqui temos a slime de volta nele. É interessante, né, que a slime cobre a boca. E pela expressão do olho, assim, dá a entender que ele tá, tipo, meleca. E não com um sorriso, né. Quando a gente tira, a gente vê que ele tá sorrindo. Eu gostei muito disso. Porque é basicamente a versão normal. Só que com a gosma, tipo, vale mais a pena que a outra. Porque ele também está sorrindo. Senão poderia ser realmente uma diferença de, tipo, eu ia preferir se ele estivesse sorrindo. Mas essa aqui também tá, então melhor ainda. Bom, e aqui tá pra vocês todas as figuras que eu já tenho de carros na estrada. Agora são quatro, né. E só vai crescendo. Só dou um spoilerzinho pra vocês de leve. Vai ter mais em breve de carros na estrada. Mas isso é papo pra quando esse dia chegar. Vai ser uma unboxing especial, de novo. Bom, temos o Trator Fantasma do episódio 2. A Mate do episódio 9. E uma Queen normal que aparece em todos, na verdade. E o Delegado Perigo do episódio 7. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. E vocês já sabem como funciona, né. Usando a pomada umidificante antiferrugem da Rusty's. Vocês podem ficar iguais a mim. Cá, tchau.